Proposta na mesa e jogador saindo. Davi Luiz diz sim. E vamos rir, porque a CBF atrapalha os planos do Vasco. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal. Eu vou pedir pra você, irmão, antes de seguir no vídeo, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele, aonde tá escrito inscreva-se, é porque você ainda não se inscreveu. É de graça e a sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, hein? Seu like também é muito importante pro nosso trabalho. E você que tá assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página, ficar junto com a gente, compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, nos seus grupos de WhatsApp também e nos seus grupos de Flamengo aqui no Facebook. Se você quiser botar uma grana no bolso nessa segunda-feira, é só você vir aqui embaixo no primeiro link no comentário fixado, clica nele, é o link da Bet Nacional, faça seu cadastro de graça, com R$1 você já consegue fazer suas operações. Além de futebol, tem o Mainz, tem o Aviator, tem muitas modalidades, tem muita coisa, só não perde tempo não, porque segunda-feira é bom já começar com uma graninha no bolso. Vamos dar os parabéns hoje, começar esse vídeo aqui dando os parabéns pro nosso ex-jogador e eterno ídolo, Alejandro Mancuso. Tá completando mais um ano de aniversário, mais uma primavera, ele que honrou demais o manto sagrado. E até hoje, desde que parou de jogar, ele sempre fala bem do Flamengo, fala do amor dele pelo Flamengo. Então a gente tem que dar aqui todo o carinho, todo o abraço que a gente possa dar no Mancuso. E obrigado por você ter feito tanto o que você fez no Flamengo, numa época onde não tinha esses salários todos, tinha que jogar muito mais pelo amor. Então é isso, Mancuso, parabéns pra você, muita saúde, muita paz. Tamo junto, ó. Hoje começaram as vendas dos ingressos para a final da... Primeiro jogo da final da Copa do Brasil, dia 17 de setembro, no Maracanã. E começaram as vendas para sócio-torcedor, tá caro pra caramba, 400 pratas aí o setor norte. Mas o torcedor que vai pra esse jogo, né? O torcedor que quer ir pra esse jogo tem que se ligar, porque tá dando um monte de problema. Você, quem quiser ir pro jogo, vai entrar no site flamengo.superingresso.com.br pra poder comprar o seu ingresso, tá? E começaram as vendas pra sócio-torcedor, a partir de quarta-feira é o público geral. Mas você já consegue entrar ali pra você ver o que tá acontecendo. Como, por exemplo, muitos torcedores reclamando de não tá conseguindo comprar na função de cartão de crédito. Só conseguem fazer a compra com o Pix. Entra lá pra comprar, quando bota o cartão de crédito pra comprar, já não consegue e já direciona pra parte do Pix. Então fica ligado aí, porque por mais que esteja muito caro, muitos torcedores vão e sempre congestionam. O torcedor quer comprar e acaba ficando perdido. Então fica ligado nisso aí. São Paulo enfrentou, entrou aí contra o Botafogo, né? No sábado, muito pressionado em ser demitido, caso o Flamengo não vencesse. O clima no vestiário, antes da partida, era um clima muito pesado, muito complicado. Agora parece que as coisas já eram amenizadas. Pô, Marquinhos, mas só porque venceu acabaram os problemas? Não! Não é isso que eu tô falando. O que acontece é o seguinte, com uma vitória dessa, dá um pouco mais de tranquilidade pra consertar os erros, pra acertar o que precisa ser acertado dentro do Flamengo. Que com pressão é muito mais complicado. A pressão ainda existe, porém, todavia, entretanto, ainda não é mais aquela pressão de tipo, vai mandar embora, vai mandar embora. Ganhou um voto de confiança, inclusive, de alguns jogadores do Flamengo, principalmente dentro do vestiário. E aí o Flamengo divulgou os bastidores dessa partida diante do Botafogo. E antes da partida, o São Paulo falou aí de jogar com sangue na boca, irmão. Com sangue na boca aí pra vencer o Botafogo. Ele falou o seguinte, abre aspe na roda, reuniu os jogadores na roda de oração, e falou o seguinte, abre aspas, hoje é um jogo pra jogar com sentimento de saber que tem um time que está bem. Mas nós temos que colocar as cartas na mesa. Para ter resultados, temos que ter sangue. Sangue na veia, sangue na boca. Pediu o São Paulo antes da partida e o Flamengo entrou realmente com muita vontade, com muito sangue na veia, com muito sangue na boca. Vencemos o Botafogo, tiramos a invencibilidade deles. Agora é seguir trabalhando aí pra evoluir cada vez mais, pra poder crescer cada vez mais aí dentro da competição e buscar o Botafogo, irmão. Buscar o Botafogo. Agora, o São Paulo tem um problema pro próximo jogo do Flamengo. O jogo diante do Atlético Paranaense vai acontecer no dia 13 de setembro, lá em Cariacica. Maracanã tá fechado pra poder reformar e melhorar aí a questão do gramado e o Flamengo vai ter que jogar em Cariacica. O Bruno Henrique foi o melhor jogador em campo do Flamengo. Ele levou o terceiro cartão amarelo e está fora dessa partida e o técnico Jorge São Paulo vai ter que colocar um substituto. Ayrton Lucas também, só que naturalmente o Felipe Luiz vai substituir aí o Ayrton Lucas. Naturalmente, o Gabigol seria o substituto também do Bruno Henrique, né? O Gabigol que ficou no banco de reservas seria o substituto do Bruno Henrique. Mas além do Gabigol, tem a opção também do Everton Cebolinha, que não tá nas graças da torcida, inclusive perdeu um gol lá sem goleiro, absurdo. E o Everton Ribeiro que entrou muito bem na partida. Esses eram os substitutos, são os substitutos aí imediatos. Se o São Paulo quiser dar uma fechada um pouco mais no meio de campo, que deixou a desejar com o Pulgar e com o Alan do jogo diante do Botafogo, ele pode colocar o Thiago Maia, por exemplo, deixar o Gabigol continuar no banco e botar o Thiago Maia, por exemplo, pra poder liberar um pouco mais o Pulgar e o Thiago Maia poder fechar mais ali com o Alan esse meio de campo. Mas aí jogaria com três volantes, seria uma outra situação. Pode improvisar, coisa que eu acho que não vai acontecer. O Matheusinho na ponta direita também fazendo ali a dobradinha junto com o Wesley. Mas eu quero perguntar pra você, torcedor rubro-negro, qual é a sua opinião? Qual jogador você colocaria pra substituir o Bruno Henrique nessa partida diante do Atlético Paranaense? Comenta aqui embaixo, o seu comentário é sempre importante pra gente entender qual o tipo de pensamento pra esse problema que o São Paulo vai ter pra colocar o Flamengo, pra escalar o Flamengo para a próxima partida. E as chances de título do Flamengo, depois da 22ª rodada que encerrou ontem, dobraram. O Flamengo tinha 0,8 chance de ser campeão, venceu o Botafogo e cresceu pra 1,7. O Botafogo, que tinha 90,2 chance de ser campeão, caiu com a derrota pra 81,7. E aí muita gente fala assim, pô, o Palmeiras, por exemplo, aumentou de 5,4 pra 12,6. Isso é uma situação que a cada rodada a gente vai atualizando, né? Porque muda a cada rodada com vitória, com derrota, com empate, dependendo dos adversários também. Então hoje o Flamengo cresceu essas chances aí de título pra 1,7. Você acredita que é possível o Flamengo buscar o Botafogo? O Flamengo diminuiu a chance pro Botafogo, a distância pro Botafogo e também pro Palmeiras que empatou. O Palmeiras eram 4 pontos, agora são 2 pontos e a gente ainda tem um confronto direto diante do Palmeiras. Você confia que o Flamengo consegue dar essa volta por cima? Comenta aí, saber a sua opinião. Ó, e a CBF acabou com os planos do Vasco. Tem que rir do Vasco. Tem que rir, tem que rir. Por isso que a gente fala, deixa a sua risada aí pro Vasco, porque a CBF simplesmente vai assumir o Morumbi e o Maracanã 3 dias antes da final da Copa do Brasil dos dois jogos. Marquinhos, o que isso tem a ver com o Vasco? Por quê? Dia 17 de setembro, o Flamengo joga o primeiro jogo diante do São Paulo no Maracanã. CBF vai assumir no dia 14 de setembro o Maracanã pra cuidar do gramado. E tá certa a CBF. A gente fala isso aqui, tem que cuidar do produto dela, que é a Copa do Brasil, valorizar. Então a CBF vai assumir pra poder cuidar do gramado do Maracanã. E o Vasco tem um jogo diante do Flamengo, dia 16 de setembro, um dia antes, que queria entrar na justiça pra jogar no Maracanã. Com isso, acabaram-se aí os planos do Vasco. É isso, vai procurar um lugar pra você jogar. Vai procurar a casa de vocês, vai jogar sem torcida. Enfim, irmão, Maracanã aí. E é isso que tem que fazer, valorizar o seu produto. Vamos falar sua proposta na mesa, porque o Flamengo enviou uma proposta pro staff do Fabrício Bruno por uma renovação. O zagueiro tem contrato aí com o Flamengo até dezembro de 2025, mas o Flamengo vai valorizar o salário do jogador e renovar esse contrato. Já tem uma proposta na mesa, de acordo com o Vene Casagrande, na mão do staff do jogador, que agora vai analisar a proposta e vai conversar também o atleta pra saber o que o Fabrício Bruno deseja fazer. Mas o desejo do Flamengo é renovar o contrato do jogador. Começar já o processo de renovação de contrato. Outra coisa, o staff do Davi Luiz disse sim pra poder escutar a proposta do Besiktas. E as negociações devem começar ainda essa semana, de acordo aí com a imprensa turca e também com o Jorge Nicola. O Besiktas tem interesse em contratar o Davi Luiz para essa temporada ainda. E tem até o dia 15 de setembro pra fechar essa negociação. Então essa semana as conversas vão acontecer entre o staff do jogador e os representantes do Besiktas. E se chegar num acordo, o Davi Luiz vai estar deixando o Flamengo, vai estar saindo do Flamengo antes do final da temporada. Lembrando que ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano. Renovação automática, as metas já foram atingidas. E ele pode renovar automaticamente. Mas surgiu também informação de que o Flamengo iria conversar com o atleta pra saber se vai realmente continuar pra Davi Luiz em 24 ou não. Se tem planos ou não. Então se o Flamengo quiser resolver a vida do Davi Luiz, esse é o momento certo. Essa é a hora certa. Vamos continuar em cima, né? Porque essa semana a gente deve ter surpresas e novidades envolvendo a situação do Davi Luiz. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui com a gente mais um dia. Uma excelente semana pra todo mundo. Quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. É muito importante a sua inscrição. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder pra ajudar o nosso canal nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like também, que ele é muito importante. E você que tá assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar também esse vídeo na sua página pessoal. O primeiro link aqui embaixo é o da BetNacional. Faça o seu cadastro, tem muitas modalidades aí com real, você já consegue fazer suas operações. Essas janelas estão aparecendo aqui pra galera que tá assistindo pelo YouTube. Tem muito conteúdo, tem muita coisa aí pra você, muitos vídeos. Mais tarde a gente volta com muito mais informações. Tamo junto! Saudações, Rombro Negos.